Então pessoal, nessa aula nós vamos falar do compressor, uma ferramenta muito importante no mundo do áudio. E muitas pessoas se confundem exatamente para que serve o compressor. Sabemos que o compressor, pelo próprio nome, já fala que vai comprimir o som, achatar o som. Mas além disso, você consegue timbrar o som e ele é um importantíssimo controlador de dinâmica do áudio. Ele, juntamente com o gate, são as ferramentas mais importantes para controle de dinâmica. É claro que nós vamos falar de outras ferramentas, que é o expander e limiter. Mas os dois mais importantes são o gate e esse carinha aqui, que é o compressor. Digamos que ele é a cereja do bolo do nosso áudio. Se eu souber regular, controlar, usar muito bem essa ferramenta, pode ter certeza que aqui você vai encontrar o seu som. A partir dessa ferramenta vai mudar a sua mixagem, vai mudar a sua forma de pensar. Vamos lá. Primeiro parâmetro é igualzinho o do gate. Nós temos parâmetros parecidos, o mesmo parâmetro e alguns a mais que nós vamos trabalhar cada um deles aqui. O threshold, como já falamos na aula do gate, é onde você vai limitar, onde você vai direcionar a partir de qual ponto o compressor vai trabalhar. Certo? Só que ele é ao contrário. No gate, você escolhe a partir daquele ponto, não vai passar o som. O compressor ao contrário, ele é descendo. A partir daquele ponto, vai passar o som, mas de uma forma que você vai regular e vai escolher. Nós vamos falar disso aqui agora. Threshold é o ponto de início. Certo? Ponto de início. Vamos falar do ataque, que conforme o gate, é um parâmetro de tempo dentro do compressor. Então, ele vai dizer para o compressor a partir de qual tempo vai começar a atuação. Tempo de início. No compressor, normalmente nós não encontramos o hold, que é o tempo de permanência. Algumas mesas podem ter. Então, se a sua mesa tem, você sabe que o hold é tempo de permanência da atuação do compressor. Beleza? O próximo parâmetro é o release, que nós vamos representar aqui com a letra R. É o tempo de término. Release, tempo de término. Esses parâmetros aqui são os que nós encontramos no gate. Certo? Então, agora eu vou falar para vocês de um parâmetro muito importante, que é o ratio. Razão, proporção da compressão. Ou seja, a taxa de compressão que nós vamos fazer trabalhar no nosso compressor. O ratio é onde você vai dizer para o compressor, comprime tanto para tanto. Certo? Um exemplo de ratio. Se eu botar um ratio de 3 para 1, ele vai comprimir 3 para 1. Ou seja, a cada 3 dB que passar, vai passar apenas 1. Ele vai dividir por 3. Certo? Esse aqui é o som que passa. Se tiver uma taxa de 3 para 1, vai passar apenas 1 dos 3 dBs que estão passando do threshold, que é o ponto que você deixou como limite. Então, o exemplo do ratio. Se eu tenho um som aqui, eu regulei o threshold, que é onde eu quero que ele atue, a partir de quando eu quero que ele atue, em menos 20 dB. E eu tenho passando aqui, mais 9 dB. Mais 9 dB. Certo? Aqui temos 9 dB. Eu regulei o ratio em 3 para 1. Então, dos 9 dB que estão passando, automaticamente vão passar apenas 3 dB. Ou seja, 9 dividido por 3, que é a taxa de 3 para 1, 3 dB. A partir dos 20 dB que passou, os 9, você vai ouvir só mais 3 dB. Ou seja, você não vai perder a dinâmica, não vai perder a sensação de um volume maior, mas vai ter um som mais controlado. Eu falei que o compressor, além de comprimir, o que ele faz? Ele timbra. Por que ele timbra? Porque nós estamos trabalhando com o tempo do seu som. Então, o som tem um período de tempo para percorrer. Vamos supor que esse som aqui, esse transiente aqui, é um som de um bumbo. Uma batida no bumbo, certo? Eu tenho que entender o quê? O que eu tenho que entender? Comprimento de onda. Qual onda é maior de som? Grave ou agudo? Um comprimento de onda de 100 Hz tem 3,44 metros. De outra maneira, 1000 Hz, ou 1K, tem 34 centímetros. Ou 10K tem 3,4 centímetros. Quanto menor a onda, mais rápido ela vai se propagar no ar e o som vai ser ouvido mais rápido. Ou seja, o som agudo, teoricamente, é o som mais rápido, é o som que você ouve primeiro. Então, no compressor, o que eu faço? Eu tenho o ataque, que é um parâmetro de tempo, e tenho o release, que é o parâmetro de tempo. Vamos esquecer agora a proporção, vamos entender a timbragem. Se eu quero um bumbo, na teoria, mais quicado, eu tenho que deixar o quê? Qual que é o som que chega primeiro? É o som agudo, né? Então, eu vou fazer um ataque rápido? Não, eu vou fazer um ataque um pouco mais lento, porque o som que vai chegar primeiro é o som do agudo do bumbo, certo? Então, eu botaria mais ou menos aqui, um exemplo de 10 milissegundos. Então, aqui eu teria uma compressão, onde eu estaria timbrando o bumbo para ele ter um kick maior, né? O agudo chegar primeiro. E, depois da compressão aqui, do ataque, eu escolho o release. Aí, se eu escolher um release mais rápido, o som vai fazer isso aqui. Ele não vai ter uma continuidade maior, ele não vai fazer aquele tum, ele vai ser um som mais seco, tum, tum. Quicado, agudo, mais seco, tum, tum. Se você tem um release um pouquinho maior, ele já é um som que vai prolongar um pouquinho mais. Tum, tum, tum. Dessa forma, a gente timbra o instrumento, usando o ataque e o release. Mas eu preciso saber qual som chega primeiro, qual frequência chega primeiro. É a frequência dos agudos. E, nesse sentido, eu consigo comprimir e, ao mesmo tempo, timbrar o instrumento pelo compressor. Então, eu vou fazer isso aqui.